Bom, vamos lá galera, dessa vez em vez de eu falar diretamente do Hawaii, eu vou falar diretamente de Ipanema aqui no Rio de Janeiro, minha casinha aqui, né, e na verdade minha casa é na Bulhão de Carvalho, né, ali esquina com a Gomes Carneiro, mas o meu apartamento está alugado então diretamente de Ipanema, do apartamento que um amigo meu me emprestou para eu ficar. Vamos lá, eu vou falar sobre o Guilherme Merdi, né, vocês estão fazendo uma matéria aí, né, o Litoral na Mídia, fazendo uma matéria sobre o Guilherme Merdi, ex-atleta do WCT, na época extinto do WCT, né, era o nome antigo, hoje é WSL, cara, o que eu tenho para falar do WSL, inclusive eu tive com ele semana passada e agora, anteontem, não, aliás, ontem hoje, tivemos junto lá em Itacoatiara também, Guilherme é um grande surfista, é um grande ser humano, uma pessoa sensacional, entendeu, sem palavras para tentar definir, né, quem é Guilherme Merdi, né, assim, o caráter, a pessoa dele, né, o surf dele, o nível de entrega dele, o nível de entrega, de treinamento, de busca intensa, de entrega dele, desde a época, cara, muito pouca gente sabe, né, mas desde a época que quem shapeava, quem shapeava para ele era o Léo Kastrup, eu acho que ele vai dar até risada quando ele vê que eu falei isso do Léo Kastrup, né, o Léo Kastrup foi o shaper dele durante muito tempo e ele tinha umas pranchas que ele moia, ele surfava muito essas pranchas do Léo, eu esqueci o nome da marca, mas ele vai lembrar, e cara, ele depois usou outras pranchas e o cara sempre foi uma lenda viva, uma lenda viva do surf, né, de manobra, do surf de competição, competi com ele, quase fui para o Mundial Amador na França com ele, acabou que eu me machuquei, não pude ir, mas essa é a minha mensagem, Guilherme, eu te considero muito, te admiro muito, sempre que eu te vejo na água, eu fico muito feliz, um surfista que fez terceiro lugar no Pipe Master, para fazer terceiro lugar no Pipe Master com 6 a 8, quase 10 pés de onda, algumas séries de 10 pés, não é fácil, não é para qualquer um, vai ser uma lenda viva para mim, já passei dos minutos que eu podia falar, passei dos dois minutos, então tem que acabar aqui o vídeo, mas não tem palavras para definir quem você é, vai ser um grande surfista, um cara nota 10, você é o cara, brother, tamo junto, vá vá tu, direto do Rio de Janeiro, valeu! Tchau!